Olá, boa noite a todos. Eu vou apresentar para vocês, então, como publicar uma biblioteca boa no MPI. Então, eu trabalho atualmente na D3, é uma empresa pouco conhecida, é uma empresa remota, e antes de trabalhar lá, estou pouco tempo lá, eu trabalhava na Tocos, e todo mundo conhece, praticamente todo mundo. E por que eu falei isso? Porque agora na D3, na verdade, eu estou dando o react. É muito presente na minha vida, então eu continuo estudando, continuo vendo assuntos, e eu gosto muito da D3, né? Eu estou com os dois, há mais tempo. E é por isso que eu falei isso, então, é... Então, vamos... Ah, acho que eu fiz alguma coisa aqui no meu computador. Foi. Então, o MPM. O MPM, na verdade, é um gerenciador de pacotes. Então, eu imagino que cada... para a Chusa é um pacote, então ele distribui esses pacotes, a gente pode criar, a gente pode instalar, e ele é para a JavaScript. Então, eu posso utilizá-lo no Node, no React, no Endler, e várias outras. E hoje, então, a gente vai ver como publicar um novo pacote no MPI. Acredito que todo mundo o conheça, mas eu sempre vou falar. Então, o nosso pacote que a gente vai publicar hoje é só um pacote de teste, tá? É para transformar um número que não é tão user-friendly para uma coisa mais amigável. Então, nesse exemplo, é 1.2 milhões. É só um exemplo mesmo para mostrar o fluxo da biblioteca. Começando, então. O primeiro comando, esse aqui é um comando que quem utiliza Angular já conhece. A gente vai fazer um pacote, um projeto com o Angular, AngularCY. Agora, a gente coloca esse createApplication igual a falso para não criar toda aquela estrutura. Eu iria fazer um livecode, mas é perigoso e começou a ter muitos problemas. Então, eu vou fazer partes do livecode e partes não. Então, o SkipInstaller vai criar uma estrutura um pouquinho menor, como vocês podem ver aqui do lado. Ignorem essa pasta Word, o seguinte, que ela não está ali, ele não vai criar ela. Ele só vai criar essa estrutura. Então, é por isso que a gente faz o... O SkipApplication. Vai ficar difícil com o... Então, esse aí seria o nosso primeiro comando. Se você quiser também fazer uma aplicação, é só tirar isso aqui e fizer o mesmo resultado. Não tem problema. E agora sim que a gente vai utilizar o gerador de biblioteca do Angular. Então, a partir da versão 6, ele introduziu um esquemáticos para bibliotecas. Antes disso, dá para fazer manualmente também. O projeto foi trabalhado na COPS, nós estamos manualmente. Mas, assim, é muito mais fácil. Então, eu vou fazer dessa forma para mostrar essas coisas que o Angular lança. Esse aqui vai dar para a gente... Então, dentro da parte do projeto, você colar e cola esse campo. E aí, ele automaticamente já vai fazer uma biblioteca. Então, ele coloca aqui alguns arquivos que ele vai ter. Deixa ele terminar ali e aí eu mostro para vocês. Então, aqui o nosso projeto, ele vai criar uma pasta chamada Projects. E dentro dessa pasta, tem os nossos pacotes. Além disso, ele também instalou aqui esse pacote aqui chamado Packager. Ele também faz a distribuição das bibliotecas. Então, muitas vezes, ele vai no manual, geralmente utilizava ele. O que o Angular fez, então, foi automatizar isso com esquemáticos. Esquemáticos também gera componentes, gera serviços, gera várias cores e ele também consegue utilizar bibliotecas. E agora, a gente vai codificar a nossa biblioteca. Então, agora é a parte que eu vou pegar aqui uma colinha. que é aquela transformação dos números, que eu havia comentado. Então, aqui tem os símbolos de milhão, de cá, de milhão. Então, tem alguma coisa como rejex. E isso aqui. E o Angular no componente. Ah, aqui, quando ele cria um projeto, ele também cria algumas coisas automáticas. Então, ele cria testes, ele cria um módulo para você expulsar os tutores. Ele cria um service também. Aí, ele cria dessa forma aqui, né? Cria o documento do Angular. Aí, a gente vem aqui e coloca o nosso. O Angular é um componente bem simples. Ele recebe um input e devolve o número formatado. Basicamente, é isso que ele faz. Muito bem. Então, você codifica a sua biblioteca. Aqui poderia ter várias coisas. Mas, eu queria... Esse aqui, que é o Friendly Number. Na verdade, eu mudei para Number 3. Porque eu apaguei ela. E ele não deixou você clicar mesmo na biblioteca. Em 24 horas. Então, eu tive que mudar um pouquinho a apresentação. Muito bem. Então, a gente vai nessa parte aqui de codificação. E agora, nós vamos fazer o vídeo. Então, vamos executar o mesmo comando que era executado em um projeto em Word Normal. Opa, isso foi. Essa é a parte que vai dar certo. Eu não encontrei sem um padrão do Angular. Eu deixei sobre isso no final. Da nomenclatura das bibliotecas. Então, alguma são LG. Mas, na própria documentação oficial do Angular, eu vi que eles não colocaram nenhum padrão do Angular. Mas, por Deus, as bibliotecas que a gente se chama, geralmente, no NG ou NG ou NGX. Então, aqui, super rápido, eu já fiz o vídeo da nossa biblioteca. Então, a gente pode olhar aqui na pasta que não apareceu aqui. É, por exemplo, eu não tinha o meu visual código. Aqui, na pasta de gente. Tem vários. Mas, é que eu vou brigar agora com essa aqui. Então, ele publicou certinho. E agora nós vamos ao MPM Deixa eu tocar Então agora é fácil o comando do MPM A gente entra na pasta e publica Só tem que ter o seu usuário configurado o MPM na máquina Mas isso fica tranquilo É só configurar todos os comandos Eu já tenho aqui É bem importante lembrar de entrar na pasta antes Porque se tiver um package.jason no projeto de vocês Ele vai publicar e pode também Isso já aconteceu no nosso projeto Vai ter que esperar 24 horas para recomendar E aí não é muito legal Então olha, bem rapidinho A gente já publicou Agora se a gente for aqui O MPM A gente já vai ver Em um dia não do plano É que eu fiz tantas digitais Que a gente fez aqui Então vemos que ela Ela ficou multiplicada agora Então Vai ficar com sucesso E vocês viram assim Que é bem simples Estou parando para fazer Mas são poucos comandos É gerar um projeto Gerar um arquivo E se virar e publicar Não tem muito Aí eu também fiz um exemplo de uso dela Que aí a gente instala E usa Como eu fiz um componente Nós vamos usar no HTML mesmo Poderia ser uma diretiva Poderia ser várias coisas Eu vou mostrar para vocês Eu tenho aqui um Um pedido aqui Um pedido aqui Aqui vai dar uma entrevista. Vai dar uma entrevista. Nossa, eu fui demais. Aqui a gente vai fazer um MPM install na nossa nova biblioteca. Esperar que dê tudo certo. Enquanto isso, enquanto vai instalando, eu vou importar ela normalmente, como se fosse que tem aqui ou não? Aí, foi. E... Então... 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 Agora... Então, agora aqui no meu app component.vml, eu tenho... Então... Eita... Então... 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 Enquanto ele sobe, a gente consegue ir para o próximo, aí eu mostro para vocês no final. Então... Eu esqueci de subir. Aqui tem alguns links que eu utilizei para fazer essa palestra. Então... E aí, depois vai ser disponibilizado. Então... Aqui tem a documentação oficial do Angular. Um esquema de nomenclatura de pacotes. E também dois artigos. E também dois artigos do vídeo. Um abordando de uma forma mais antiga. Mas quando eu copiei o código deles, achei justo colocar aqui. E o outro mais atualizado. Obrigada. Então... Vamos ver primeiro se deu certo aqui. Vamos ver para o final. Então... Então... Aqui para o componente. Eu coloquei o número desformatado, né? E aqui o NGNumber que foi o que a gente configurou lá na nossa lista. Agora eu vou procurar. Agora eu vou procurar. Agora eu vou procurar. Aqui. Eu esqueci de apagar. Aqui em baixo. Só do lado. Então, aqui... Se eu colocar o número de NGN200, tem que trazer um Google Skype. É isso aí. A gente está funcionando. Amém. Deixa eu apresentar aqui. É isso que eu trouxe para vocês. Muito obrigada. A gente começou a falar com o seu vídeo. E meu nome é Edith Teney. Então, qualquer rede que vocês procurarem, vai dar certo para vocês no canal. É muito interessante. Está melhor no vídeo. Obrigada. Boa. 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 Boa.